Ao Deus de Abraão, bom pai, supremo Criador, eterno Deus, bom doce, pai e rei, senhor. O grande Deus eu sou, seu terra e mar morro, meu ser também dará louvor ao Deus de amor. Ao Deus de Abraão louvai, eterno benfeitor. O povo seu um dia vai ao lar de amor. O mundo viu, deixei seu gozo e seu prazer. E filho então de Deus serei até morrer. Ao Deus de Abraão, os anjos dão louvor. E vós também louvorizai ao Deus de amor. Ao Deus de Abraão e meu, no além irei louvor. E eternamente eu louvarei ao Deus sem pai. Ao Deus de Abraão louvai. Amém. Amém.